O CBLOL 2018 conta com oito times e é dividido em dois, a fase de pontos e a fase eliminatória. Uma das novidades é o formato da série Melhor de Três na fase de pontos. Isso significa que cada confronto pode ter até três partidas, sendo quem vencer duas primeiro, ganha. No final da fase de pontos, quando tivermos todos colocados, chegamos à escalada, começando com uma série entre o quinto e o quarto colocados da fase de pontos. O vencedor sobe e enfrenta o terceiro lugar da tabela, e assim por diante, até chegar na grande final contra o primeiro colocado. Ah, e todos os confrontos da escalada vão ser em Melhor de Cinco. Lembra a partida que dá início à escalada? Então, quem perder essa, entra para a série de promoção e precisa enfrentar o sexto lugar. Quem perder nesse confronto, pega o sétimo, e quem falhar nessa série vai precisar jogar vida na série de acesso, batalhando contra o segundo colocado do Circuito Desafiante. O oitavo colocado da fase de pontos continua automaticamente rebaixado, assim como o campeão do Circuito Desafiante é promovido. A série de promoção será no formato MD3, e apenas a série de acesso em Melhor de Cinco. Essas são só as mudanças no formato. Também tivemos muitas novidades em Summoner Drift e nas escalações dos times. Acompanhe tudo no site do LoL Sports. Valeu!